Tá na hora da previsão do tempo. Pois é gente, estamos nas vésperas aí do verão, né? Tem chuva ainda, mas tem calor também, viu? Hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 29 graus. Agora pela manhã houve um aumento aí de nuvens, né? E a chuva promete chegar na parte da tarde. E à noite o tempo fica aberto, viu? Mas amanhã, 21 de dezembro, começa o verão e Três Lagoas faz jus à estação, viu? Teremos sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Vamos saber então como ficam as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e região. No painel então, vamos saber Três Lagoas. Nesta quarta-feira terá a máxima de 30 graus sem previsão de chuva. Brasilândia a máxima de 29 graus, tem pancadas de chuva por lá a qualquer momento, viu gente? Água clara sempre mais quente, 34 graus e pode chover também a qualquer momento. Em Aparecida do Tabuado a máxima é de 29 graus, Paranaíba 30 graus e Inocência 28 graus. Israel, olha, já estou pronta para o verão, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.